TV Máfia Azul, oferecimento Unicor 5 estrelas, a universidade do cruzeiro Supermercados BH, tem sempre um perto de você Shopping Oiapoque, o shopping da família Sócios 5 estrelas, com você o cruzeiro é mais cabuloso Safecar Brasil, quem ama protege, tem cruzeiro? Tem TV Máfia Azul, o veículo de comunicação da maior de Minas Rafinha, agora é começar a preparação para um jogo importantíssimo Do cruzeiro contra o América, é o encontro dos dois líderes As duas melhores equipes do campeonato mineiro até agora É um clássico, todo clássico é um jogo diferente Ainda mais tratando da liderança do campeonato Um jogo importante, fora de casa, que nós precisamos da vitória Que o empate não serve para a gente, que a gente pode ser ultrapassado por outras equipes também Então a gente tem essa semana para fazer uma boa semana de trabalho Para a gente conseguir o nosso objetivo no final de semana Que é a vitória para a gente terminar na liderança Rafinha, como que você se explica? O Mano Menezes em 2018, ele bateu o pé e não deixou você sair aqui do cruzeiro Entra ano, sai ano, o cruzeiro contrata e está lá o Rafinha jogando, sendo importante Como que você se vê dentro desse elenco do cruzeiro? Eu me considero um jogador importante, né? Claro que você está em uma grande equipe Que tem jogadores badalados, jogadores que chegam contratados E muito se fala dos jogadores que todo ano chegam E a gente tem que continuar sempre trabalhando A gente sabe que sempre vai ter oportunidades para jogar, para mostrar o futebol E eu não ligo muito para isso, não Eu procuro fazer o meu trabalho Procuro todo dia se dedicar, né? Para que quando tiver oportunidade eu possa estar bem E ajudar a equipe do cruzeiro E é bom falar muito dos outros Os jogadores que estão chegando A responsabilidade deles fica maior E a gente vai correndo por fora E você, Nenço, de correndo por fora Se destacou no ano passado Foi muito bem no ano passado Principalmente no Campeonato Mineiro E na reta final da Copa do Brasil E no Campeonato Brasileiro E agora começa mais uma vez bem São dois gols, uma assistência Queria que você falasse desse início seu também É importante Todo jogador precisa fazer gol Precisa jogar bem E eu, graças a Deus, nesses jogos que eu joguei Tive minha parcela para poder ajudar a equipe do cruzeiro E é sempre importante você começar bem o ano Para dar mais confiança E para você ter mais tranquilidade para trabalhar Então eu procuro no dia a dia me dedicar Para que, como eu falei Quando eu tiver minhas oportunidades Eu possa aproveitar O Rafinha E além disso Você é aquele tipo de jogador muito tático Que chega na frente com fôlego O Dedé falava assim Impressionante o quanto o Rafinha corre E também recompõe muito Dentro da linha do que o Mano pede para você Você cumpre a risca o que ele gosta Hoje em dia O futebol do jeito que está Não adianta o jogador Quem joga do meio para a frente Querer só atacar E não poder recompor Não poder ajudar na marcação Porque vai faltar ali Uma hora vai faltar E não adianta só o jogador se defender A gente O exemplo dos nossos volantes Que sai bastante Chega bastante ali no ataque também Para nos ajudar na frente E eu tenho tento ajudar Às vezes Vai ter jogos que você está Tecnicamente não vai estar bem Então na vontade Na dedicação E na raça ali Você pode sobressair E pode ajudar a equipe De outras maneiras Eu procuro Fazer meu papel Taticamente Para poder ajudar a equipe do Cruzeiro sempre Rafinha Como é que você define Mais uma semana cheia Na véspera de um jogo contra o América Importante em termos de classificação Essa primeira parte do campeonato Decide muito Em termos de vantagem Para a segunda É fundamental Essas semanas Que nós estamos tendo de trabalho Sem jogos no meio da semana Já que A pré-temporada foi tão curta Às vezes a gente não consegue entender Por que tem que atropelar as coisas Você faz uma pré-temporada Toda atropelada Para poder começar os jogos E de uma hora para outra Você tem praticamente um mês Com o jogo só no final de semana Acho que Algumas coisas a gente poderia rever Para poder Até ajudar Para os jogadores Para todas as pessoas Que trabalham no futebol Então é Uma semana importante Uma semana cheia Temos um Um compromisso difícil Contra o líder Do campeonato E um clássico E fora de casa Então nós precisamos Trabalhar bem Essa semana Para a gente poder Conquistar a vitória E conquistar esse primeiro lugar No campeonato O Cruzeiro É um time Com jogadores experientes Tem você Tem Léo Tem Henrique Fred Enfim Se eu for falar aqui São vários atletas Você acha que isso pesa Na hora de começar Uma Copa Libertadores Vocês vivenciaram Ela intensamente Na temporada passada É um fator Preponderante Na hora que a bola rola? É importante Né? Os jogadores Terem passado Por várias situações O campeonato A Libertadores É um campeonato Diferente Começando Por arbitragem Algumas faltas Que os árbitros No futebol brasileiro Costumam marcar No Libertadores A maioria O árbitro Deixa seguir Então É importante Ter essa experiência Mas a gente precisa Da juventude também A gente sabe Que tem jogadores Jovens Que sempre Ajudam a gente também Então É unir esses dois A juventude Com os jogadores Mais experientes Para que a gente possa Nessa Copa Libertadores Fazer diferente E a gente Conquistar o nosso objetivo Lá na frente Rafinha Você falava aí Dessa situação De se atropelar Algumas coisas Aí tem um mês Que tem jogo Só o fim de semana Agora chega a março Vai ter jogo Com prazo De três dias Um do outro Essa desorganização Como é que vocês Há tanto tempo Já estando no futebol Vêem isso Já que O jogador Pouco tempo Tem de se recuperar Na verdade A gente vê Muitos treinadores Cobrando isso Para poder Se organizar mais Para poder Quem sabe Fazer um calendário Do mesmo formato Da Europa A gente sabe Que Quando o jogo Começa jogos Um atrás do outro E jogos importantes Jogos decisivos Que você não consegue Poupar muitos jogadores Você tem que Ir para o sacrifício Tem muitos jogadores Que tomam Algum tipo de injeção Para poder jogar E a gente Lá no final A gente sabe Quem sai prejudicado Disso Mas Enquanto tiver Esse calendário A gente tem que cumprir Muitos já se falaram Mas até agora A gente não vê Uma mudança Tão próxima Então a gente tem que Tem que cumprir E quem sabe Torcer Para que nenhum jogador Saia machucado A gente Felizmente já teve Algumas lesões Já no começo desse ano Mas A gente tem um equipe forte Espero que daqui para frente Não aconteça mais Essa experiência do time No momento decisivo Como foi a Libertadores A fase final Também do campeonato Do ano passado Está chegando isso também Até que ponto Isso auxilia também Nessa recuperação Conversar com O pessoal da fisiologia Para segurar mais um pouco E até dentro de campo É não só a experiência Mas A continuidade Do trabalho A comissão técnica Já está há um bom tempo A maioria dos jogadores Já se conhece Já conhece o clube Já conhece os profissionais E acho que isso facilita Não desgaste Alguns jogadores Quando estão um pouco Mais desgastados A comissão já sabe Mesmo jogador Querendo treinar Ou querendo jogar A comissão consegue Dar uma segurada Como fez Com o Robinho Que tinha jogado Todos os jogos Então Isso é importante E a gente sabe Que todo mundo é importante E vai precisar De todo mundo No decorrer da temporada No ano passado Me recordo Rafinha Que você também Teve um Um início Assim né Positivo Fazendo gols Em até certo momento Artilheiro O que que falta Para o Rafinha Deixar de ser Uma interrogação Na cabeça do Mano Menezes E se assim Uma Uma realidade Em termos de titularidade Aí Teria que perguntar Para o Mano Não Mas na sua cabeça O que você acha Que está faltando Eu não sei Eu trabalho Eu treino Todo dia Da melhor maneira possível Nos jogos Eu procuro me dedicar Procuro ajudar A equipe do Cruzeiro E para ser bem sincero Eu não ligo muito Para isso né Eu já falei várias vezes Que claro Que todo jogador Quer jogar todos os jogos Quer sair na imprensa Quer considerar titular Mas eu sei Da minha importância Aqui no clube Eu sei da minha importância Junto com meus companheiros Com a comissão E como eu já falei Independente Se eu começar Estar jogando Se eu jogar 15 minutos Eu vou estar Vou estar pronto Para ajudar a equipe do Cruzeiro E estou feliz Estou num momento Legal da minha carreira É isso que importa Bom Se então O décimo segundo jogador Não incomoda De maneira alguma Não De maneira nenhuma Tem vários casos né Vários jogadores Que Que É considerado titular Mesmo ficando no banco né Eu não ligo muito Para isso Como eu falei Eu quero estar aqui Para ajudar Procuro sempre que eu estiver Dentro de campo Eu vou dar o meu máximo Para ajudar a equipe do Cruzeiro Bom Jogador e a gente Tem que improvisar Subir um menino da base Sem estar treinando Com a gente Que isso é até ruim Para o menino da base Então a gente Quer contar sempre Com força máxima Num jogo importante Como esse Que vale a liderança A gente quer ter Todos à disposição E o Mano Possa escalar Melhor O melhor Jogadores Para a gente Conseguir o nosso Objetivo Rapinho O Rodriguinho Chegou Chegou bem Inclusive Vocês estão Parece que jogam juntos Até mais tempo né Tenta facilidade Que vocês têm tido Aí em campo Como é que Como é que foi a chegada dele Foi até o Marquinhos Gabriel também São jogadores que Vieram realmente Para somar O Rodriguinho Antes dele acertar A gente já vinha conversando A respeito dele né A gente Tem um grupo Que senta junto ali Que está sempre conversando E o Edilson É bastante amigo dele Já Já vinha conversando Com ele Vem que o grupo é bom Que vai ser bom Para você Você vai ajudar a gente Então A gente já Meio que já estava conversando Antes dele acertar né E dentro de campo É um grande jogador Jogador de seleção brasileira Que Dispensa comentários E ele mesmo Por si só Já Já ajuda bastante Já é um grande jogador E não tem muito Que acertar Um cara Que já veio Já vestiu a camisa Já jogou Já fez gol Marquinhos Gabriel Outro também Que jogou em várias equipes grandes É um ótimo jogador também E veio para nos ajudar Muito esse ano Ô Rafinha Cruzeiro joga agora Com o América Depois o Tupi Depois mais um jogo Depois já a Libertadores Muita gente Até brincou com essa foto sua E falando que é uma mensagem Subliminar Que é o Tri Que está vindo aí Da Libertadores O Tri Queria saber Como é que está A sua expectativa aí Para essa competição Que cada vez está mais próxima Primeiro a gente tem que pensar Na América É um confronto difícil Como eu já falei Que vale a liderança Depois tem mais um outro jogo Aí sim a gente Vive uma expectativa Uma semana inteira De Libertadores Então o primeiro É pensar e focar No Campeonato Mineiro Essa foto aí Foi uma homenagem Foi uma homenagem que eu fiz Para o meu filho Que tinha feito uma cirurgia E sempre quando eu vou sair jogando Ele procura E quer estar nos jogos E ele não pôde ir nesse jogo E antes de eu sair de casa Ele pediu Que eu fizesse um gol Para homenagear ele Graças a Deus Eu fui feliz Pude fazer o gol E consegui homenagear ele Agora Rafinha Você também é um cara rodado Já jogou por vários grandes clubes Ontem o Conselho da Cruzeira Aprovou lá Um empréstimo de 300 milhões Para poder quitar as dívidas Eu queria saber Para você que é jogador Que vive em um ambiente de clube Qual que é a importância De ter essa tranquilidade financeira Para o clube ficar mais ou menos Favorável para se trabalhar Como é que funciona isso Para vocês jogadores É importante Eu já passei por algumas situações De salário atrasado De clubes que Com dificuldade financeira E isso acaba Influenciando dentro de campo Às vezes o jogador Fica preocupado com Outros tipos de coisas E acaba esquecendo Um pouco do futebol A gente torce Para cada vez mais Clubes se organizem Se acertem Para dar tranquilidade Não só para os jogadores Mas para todos Que trabalham no clube Se fala muito de jogador Mas tem A tia que cozinha Tem o cortador de grama Tem o pessoal mais Que precisa bastante E isso afeta bastante Quando o clube Está desorganizado Então a gente Torce para que cada vez mais O futebol brasileiro Possa se profanizar E possa Estar cada vez mais Certinho Para as coisas Andarem Então a gente tem o cortador de grama